É isso aí galera, salve salve, seja bem vindo ao Katsumi Games Estamos aqui de volta com o Summoners War galera, na minha conta principal Então galera, sem enrolação, um vídeo de comemoração Lembrando que nessa conta aqui galera, no de 500 inscritos A gente tirou o nosso Fermion no canal 1077 Será que hoje vem coisa boa no nosso 1077? Bota fé! Esse aqui galera, eu vou Summonar no canal que veio, no canal 121 Então sem enrolação, esse vídeo vai ficar mais curto que tem menos MS Deixa eu ver se tem espaço também, sempre bom ver se tem espaço Mana, eu sei que tem Agora, espaço é o negócio Eu acho que já dá Vamos ver se na lojinha tem alguma coisa Galera, eu quero agradecer a cada um de vocês Eu sei que eu já falei no outro vídeo, mas de repente você não viu Quero agradecer a cada um dos mil inscritos Para mim vocês não são mais um Todos são especiais Tento responder sempre todos os comentários Então Agradeço muito a vocês Só vai Será que aqui vamos ter mais sorte com o raio do que na conta do zero? Se você não assistiu Assiste lá O vídeo ficou Bem legal o vídeo Não vou dar spoiler do que veio Opa! Já começamos bem É o aquecimento, hein? Sucubus eu gosto Sempre bom Sempre bom Upskill Muito bom Já tá na média aí de raio Tô botando fé, hein? Tô botando fé que vai vir coisa boa Cadê os raios? Cadê os raios? Eu quero mais Eu quero mais Eu quero chuva, tempestade de raio aqui, galera Essa conta Último que tirou aqui Eu vou postar ainda o vídeo Eu tirei um Night 5 repetido Escreve no comentário Qual que você acha que eu tirei O vídeo sai ainda Essa semana aí Dessa sumonadinha Foi uma sumonadinha com Poucos pergaminhos E veio um Night 5 repetido, galera Podia ser um férmion repetido, né? Não sei se seria Muita sorte Olha a vaca aí, rapaz Começou raiando Agora já tá vindo fusão Opa Pisquei pro Hakune Sempre bom Será que vem a Linn, cara? Poxa, tô querendo tanto a Linn nessa conta Um basalt Bota o fé É, um raio Guardamos pro LD, cara Tenho certeza Que hoje esse 1077 vai tremer Vai vir raio no LD, cara Tô botando fé São só três Mas, cara, é comemoração É comemoração do Katsuami 1K Galera Se puder, chove nesse chat aí Katsuami 1K, cara Dá uma força pro Katsu aqui Ai, 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 só vai 3LD, cara Vem basaltiolim, vai Ela eu já tenho Ok Vai ser upskill Basaltiolim, basaltiolim Vem Salvar, é o último Não teve raio no 1K E um tubarão O tubarão apareceu, galera Temos dois lendários Eu vou sumanar lá no 1 Ou no 55 Eu sempre entro no 4-1, né? Ou no 55 Galera BR Sempre comparecendo, né? Será que agora vai vir aqui pro Katsu? Vamos ver E Ok Upskill pra minha Andine Não acho ruim, não Podia ser um Nat, né? Mas Lá vai Galera, agradeço pelo 1K de inscritos Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreve Vídeos novos de Summoners War Direto Não tenho conseguido fazer muitos vídeos Mas sempre que posso Eu tô postando aí Eu agradeço mesmo de coração a cada um Dos 1K de inscritos Em breve nós vamos sumonar aqui essas pedrinhas Hoje não foi o dia do Nat 5 do Katsu Mas eu tô feliz pra caramba Eu vou sumonar aqui nessa semana aqui Falta um dia, na verdade Eu quero muito Mahathor Mas Se não vir também Tá valendo O que vale é a brincadeira Agradeço mesmo de coração a cada um de vocês Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu E fui galera Tchau 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 Tchau